E aí galerinha, agora vamos resolver um exercício aqui seguindo os conselhos observados na nossa introdução de sinástica química. Aqui nós temos uma questão da McKenzie, analisando o gráfico representativo do caminho da reação A mais B, dando C, pode-se dizer que o valor da energia de ativação é em quilocalorias por mol e o tipo de reação são respectivamente o quê? Então observe o gráfico, nós vamos reproduzir esse gráfico na nossa folhinha e vamos distinchar ele com o que nós aprendemos. Você vai ver que a coisa é simples demais. Então está aqui o gráfico, o que a gente observa primeiro? Primeira coisa a ser analisada, diferença entre os patamares aqui dos reagentes e dos produtos. Qual é o maior, qual é o menor? O nível de energia aqui dos reagentes estava em 10, houve uma reação e o nível de energia dos produtos agora está em 2. Então você tem uma energia menor nos produtos. Ou seja, o H, você pode botar assim, o H dos reagentes é maior do que o H dos produtos. Isso quer dizer o quê? Houve um ganho ou uma perda de energia? Houve uma perda de energia. Então você pode até fazer um setinho aqui, ó. A energia indo embora, se houve uma perda de energia, essa reação é exotérmica. Ok? Agora, a próxima pergunta, ele quis saber o quê? O valor da energia de ativação, aquilo é calorias por mol, e qual o tipo de reação? Você já sabe que é uma reação exotérmica por conta disso aqui. Cuidado, se você for fazer daqui para cá, você está comparando o H dos reagentes com o H dos produtos. Isso é o quê? É o ΔH. ΔH, nesse caso, menor que zero. Quando você fizer as continhas, vai dar menos oito. Aí você vai acabar marcando a questão errada. Porque aqui vai ter, ó, letra oito e exotérmica. Por que que está errado? Porque aqui você está calculando o ΔH. Ele não quer o ΔH. Ele quer o quê? A energia de ativação. Você viu no vídeo anterior que a energia de ativação é a energia necessária para superar essa barreira, essa dificuldade, certo? Qual o tamanho dessa energia? Qual a intensidade dela? É isso aqui, ó. É isso daqui. Foi daqui para cá. Se não tivesse essa dificuldade, sairia daqui diretamente para o seu reagente. Mas não é isso que está acontecendo. Tem esse pedaço aqui para subir essa montanha, essa ladeira. Então, isso daqui, que valor que tem? Inicialmente você tem 10 e aqui 30. Então dá quanto essa diferença? Dá 20. Então a energia de ativação vai ser 20 quilocalorias por mol ao menos 1. Então você vai ter uma reação exotérmica e um valor de energia de ativação de 20 quilocalorias. E aí você marcaria nesse caso a letra, deixa eu focar aqui, eu vou falar para vocês. Nesse caso você marcaria a letra C de casa, ok? Um abraço.